Fala torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola, destaque na base do Atlético, meia não renova e vai para clube da Série B, entenda. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Além do Atlético, o jovem defendeu o Figueirense e também teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, no Clube Paranaense foram 3 anos. Ele jogou no Sub-20 do Atlético e também teve oportunidades no time de aspirantes da equipe que atua no Campeonato Paranaense. O volante foi capitão do Atlético na última Copa São Paulo de Futebol Júnior e formou o meio campo ao lado de Juninho e Danielzinho. Estamos falando do volante Pierre, de 21 anos, que teve destaques na base do Atlético, Pierre. Comentou via redes sociais sobre a saída do furacão, agradeceu ao Atlético. E a cada funcionário que tive contato nesse meu tempo aqui que certamente me ajudaram muito, o jogador não renovou o vínculo com o furacão e agora irá defender. E já foi apresentado no Tombense de Minas Gerais, a equipe mineira disputa o Campeonato Brasileiro da Série B, que estreia no próximo final de semana fora de casa, contra o Criciúma. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.